Esse ano de todos os anos no Corinthians consegui ter uma regularidade muito boa e acho que a gente foi coroado com o título, o título a gente ganhou em todos os quesitos, foi melhor em todos os quesitos, então a gente está muito feliz com essa conquista. Esse ano teve grandes goleiros que se destacaram e eu felizmente fiquei muito feliz, consegui ganhar esse prêmio, acho que o mais importante é ganhar o campeonato brasileiro, a gente conseguiu isso e ter conseguido ser o melhor goleiro do campeonato para mim foi um grande prêmio e um prêmio que eu fiquei muito feliz. É, agora descansar um pouco, sair um pouco de futebol, eu particularmente tento evitar falar de futebol e ver notícias sobre futebol, até porque ter um descanso é importante, é bom para chegar bem para o ano que vem e tentar fazer o melhor ano que vem, mas agora a meta é tentar esquecer um pouco, comemorar o título e esquecer porque o ano que vem vem mais jogos, mais cobranças, então a gente tem que ter a cabeça boa para começar bem o ano que vem.